Para os dois amistosos internacionais contra a Bulgária, né? Ontem, já com muita vibração aí do torcedor, que outra vez comparece em grande número, ontem o Brasil venceu, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho mais desse jogo. O Brasil fez 3 a 0 na Bulgária e agora vai para esse segundo desafio contra as Búlgaras. O Brasil na sua fase de preparação para o Campeonato Sul-Americano, que será realizado em Cartagena, na Colômbia, no mês de setembro, né? No fimzinho do mês de setembro, início do mês de outubro. E o Brasil tentando manter a hegemonia do voleibol sul-americano, o Brasil se preparando. Tem esse amistoso contra a Bulgária, depois ainda um amistoso, um torneio amistoso no Rio de Janeiro. Enfim, é o Zé Roberto Guimarães fazendo aí as suas observações. Os times estão, as seleções estão perfiladas e nós temos agora a execução do hino da Bulgária. Música 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 Aí o hino da Bulgária, respeitado aí pelo torcedor brasileiro aplaudindo. E agora vamos acompanhar o hino nacional brasileiro. Música 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 O que já virou marca no voleibol no Brasil. A torcida completando ali, a torcida completando ali, cantando o hino nacional brasileiro, sempre um lindo espetáculo. O Brasil vai enfrentar a Bulgária, as seleções se cumprimentam, vão aí fazer o trabalho final de aquecimento. E eu vou trazer agora as primeiras informações do jogo de daqui a pouquinho, Brasil e Bulgária. Um grande abraço para você, Máquica Valcante. Um abraço, Moreno e boa noite a todos. Olha só, hoje o técnico Zé Roberto já informou que deve ser um jogo mais difícil do que o de ontem. Já que a seleção Bulgária tem o artifício dos vídeos, pode assistir, ver pontos fracos da seleção brasileira que podem ser explorados. Então hoje mais do que nunca o Brasil vai precisar da experiência da Sheila e da força da Natália, que foi onde a maior pontuadora do jogo fez 18 pontos. Mas tem três desfalques. Jaqueline não veio para Maceió, foi em São Paulo, se recuperando de dores nas costas. Fernanda Garay e Joicinha sentiram a panturrilha e a coxa. Então, por opção técnica, foram poupadas para como é um jogo amistoso, não valia a pena forçar as meninas. Moreno. Valeu, Macau, Valcante. Estou ao lado aqui do nosso campeão olímpico, Carlão. Carlão, aqui ao meu lado, sempre um prazer. Carlão, está ao seu lado, sempre um pouco abaixo, né, Carlão? Carlão na ponta dos pés aqui, acaba ficando mais alto do que eu. Carlão, sua expectativa é para o Brasil, o Bulgário. Você acredita também que, de repente, o Brasil possa ter um jogo mais difícil do que foi o de ontem contra o Bulgário? Boa noite, Moreno. Amigos do Sporting Vitor do Brasil, é óbvio, né? O Zé Roberto tem toda razão. Então, a continuidade dos jogos, né, enfim, dos amistosos faz com que a seleção búlgara tenha uma melhorada, até no ritmo. Sofreu muito na primeira partida, na recepção, e isso facilitou um pouco para a seleção brasileira. Natália sacou muito bem, né, buscando sempre forçar o saque, né, destruir um pouco a linha de passe búlgara. É o que a seleção tem que fazer hoje, né, o Brasil tem, né, no seu saque, no seu bloqueio, uma arma muito forte, Moreno. Legal, vamos então mostrar para você como foi, né, essa vitória do Brasil ontem. O Brasil passando tranquilo pela Bulgária, né, um pouco mais de resistência ali no primeiro set, né. A gente mostra para você imagens do jogo de ontem, que teve a transmissão do Sport TV Brasil 3x7x0. As parciais ali, 25x21, 25x19, e aí tranquilo, 25x13, Carlão. Não, sem dúvida também a volta de algumas jogadoras, como a Sheila, né, teve um descanso merecido. O Roberto poupando ela e agora é nessa fase, a própria Fabiana, né, estamos esperando ainda a Thaisa, que se recupera de uma cirurgia, né, a Fernanda Garay. E essa mexida na seleção brasileira cria algum desentrosamento, isso é normal, né, estamos iniciando de novo depois do Pan-Americano e do Grand Prix. O Zé Roberto vai começar a juntar a seleção para essa preparação. Ele dividiu, né, a seleção brasileira, tentando levar a qualidade para as duas competições, né, o Brasil conseguiu o bronze, né, no Grand Prix, e na fase final do Grand Prix, que foi nos Estados Unidos, e no Pan de Toronto, o Brasil conquistando a medalha de prato, o Brasil chegando ali perto, chegando perto das suas conquistas, né, dois bons desempenhos do Brasil, dá para avaliar assim, Carlão? Foi excelente. Eu acho que o Zé Roberto tem separado a seleção e oportunizou também jogadoras mais jovens, jogadoras que não têm oportunidade de estar sempre na seleção brasileira. Isso é muito importante, né, para você dar experiência e dar qualidade no jogo dessas jovens. Muito bem, e vai começar mais uma competição, né, a gente falou aqui do Grand Prix, né, e vem aí a Copa do Mundo, né, o Brasil não vai participar da competição. A gente vai dar uma olhadinha aí na Copa do Mundo, que vai dar duas vagas para as Olimpíadas. E a gente mostra aí para você, né, as 12 seleções que vão disputar a competição com séries no Japão. Começa amanhã, né, olha só, tem Argélia, Argentina, China, Coreia do Sul, Cuba, Estados Unidos, Japão, Peru, também Quênia, República Dominicana, Rússia e Sérvia, as 12 seleções que vão disputar aí duas vagas nas Olimpíadas, a Copa do Mundo no Japão. Amanhã começa a contradição do Sport TV, Estados Unidos e Coreia do Sul, à meia-noite, pelo horário de Brasília. Carlão, parada dura e todo mundo vendo lá na frente Rio 2016. Sem dúvida nenhuma, todas as seleções buscando aí a sua vaga, né, e também participar de uma Copa do Mundo, você... É um handicap muito importante, né, a seleção brasileira não vai participar, obviamente, porque já está classificada. Isso não é uma situação muito boa, porque seria importante, né, tanto a seleção feminina como a masculina estar na Copa do Mundo, mas a seleção brasileira já está classificada para 2016, né, somos o país sede. E a gente fica muito feliz, né, de poder ver essa festa lindíssima aqui no Rio de Janeiro. Esperamos que a seleção brasileira, em todos esses amistosos, e a Roberto, né, consiga realmente dar uma qualidade até chegar perto de 2016. O Brasil buscando o tricampeonato olímpico, né, o Brasil buscando mais uma medalha de ouro. Agora jogando em casa as Olimpíadas Rio 2016. Daqui a pouquinho pra você tem Brasil e Bulgária, o amistoso internacional, direto de Maceió, ao vivo. O Brasil se preparando aí pra próxima competição, né, o Campeonato Sul-Americano. O Brasil que domina, né, o vôleibol sul-americano vai em busca de sustentar essa hegemonia. O Brasil realmente é o grande campeão sul-americano, Carlão. É, tem uma outra competição que certamente o Zé Roberto vai oportunizar outras jogadoras, né, o Brasil pode mexer bastante. Depois você tem aí uma outra competição que é o Grand Prix em 2016. Exatamente, é justamente disso que a gente vai falar agora, vamos mostrar aí pra você porque tivemos já o sorteio, né, dos grupos, dos adversários do Brasil. O Brasil já conhecendo seus próximos adversários do Grand Prix. Grand Prix 2016, né, estará em junho de 2016. Última competição ali antes das Olimpíadas, 12 seleções na Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, Itália, Japão, Alemanha, Sérvia, Tailândia, Bélgica, Turquia e Holanda. A Holanda campeã do grupo 2, né, uma espécie de segunda divisão e a Holanda entrando nesse grupo principal. O Brasil no grupo B na primeira semana joga em casa contra a Sérvia no dia 10 de junho, no dia seguinte encara o Japão e depois a Itália. O Brasil como anfitrião, a cidade ainda brasileira que vai receber os confrontos ainda a ser definida. Aí depois o Brasil vai pro outro lado do mundo, o Brasil vai pra China encarar a seleção anfitriã, a China, também a Sérvia no dia 18 de junho. E depois novamente a Bélgica no dia 19 de junho, essa segunda semana aí o grupo D. No grupo G na terceira semana, onde o Brasil estará na Turquia, vai encarar as turcas. E novamente a Itália no dia seguinte, no dia 25 de junho. E outra vez a Bélgica no dia 26 de junho. Portanto, essa fase inicial. Depois a fase final, que será disputada entre 6 e 10 de julho, com as 5 melhores seleções e mais o país sede. Ainda não está definido o país que será o anfitrião da fase final do Grand Prix. O Brasil que é o maior campeão do Grand Prix também, né, Calão? E vai ter a chance, mais uma vez, né, de quem sabe conquistar esse título. Mas o mais importante pro Zé Roberto nessa competição, Moreno, vai ser os ajustes finais antes das Olimpíadas. Essa competição é importantíssima, né, tanto o Grand Prix como a Liga Mundial no masculino. Zé Roberto e Bernardinho têm um trabalho aí minucioso pra definir suas equipes pro grande encontro em 2016. Você viu ali o Zé Roberto Guimarães, né, na frente da seleção feminina. Nosso tricampeão olímpico, né, campeão com o Carlão aqui em 92 de Barcelona com a seleção masculina. E depois conquistando os dois títulos, né, com a seleção feminina. Grande Zé Roberto Guimarães vai ter esse novo desafio, que agora será também pro Bernardinho na seleção masculina. Mas o Zé Roberto jogando em casa, todo mundo, né, vai ter esse desafio, né. Os esportes brasileiros vão ter esse desafio. Pro voleibol feminino, Carlão, de que maneira você acredita que vai influenciar jogada em casa Rio 2016, né? Não, fora a pressão, que vai ser normal, né, essas jogadoras têm que se preparar, preparar pra isso, né. Vai ser uma competição muito forte. Equipes como os Estados Unidos, a Itália, enfim, não vou ficar citando aqui China, mas eu vou me colocar mais em relação à seleção brasileira. Nós temos uma grande chance. O próprio Zé Roberto, né, a gente não sabe, ele nunca anunciou isso, né, que irá abandonar a seleção, enfim. Ele tem chance de fechar com chave de ouro, né, a sua carreira à frente da seleção. Não anunciou isso, mas tem a possibilidade de ganhar quatro medalhas de ouro. Chave de ouro mesmo, de ouro mesmo, de ouro mesmo. Medalha de ouro. Quatro medalhas de ouro é o que a gente espera, né, que a seleção brasileira feminina, com esse timaço, tá recuperando todo mundo, que todo chegue inteira. Jovens, juntando com a experiência, ele vai ter um timaço em 2016. Um timaço em 2016 é o que a gente espera, né, que o Brasil chegue voando pras Olimpíadas. Tem um ano aí pra fazer essa preparação final. Você acredita que novas jogadoras possam aparecer, cara, não? Porque é legal a gente falar aqui do título mundial. Um título inédito pro voleibol brasileiro, né, o Seleção Feminina conquistando o Mundial Sub-23 na Turquia. E tendo jogadoras se destacando como a levantadora Juma, né, que foi a MVP, a jogadora mais valiosa, né, da competição. Quer dizer, teve a Rosa Maria também, né, que fez parte da seleção do Mundial, enfim. Você acredita que novas jogadoras brasileiras, até mesmo dessa seleção Sub-23, possam entrar nessa seleção do Zé Roberto? Tem todas as chances, né, até porque tem um espaço grande aí, né, óbvio que a gente sempre bate na madeira em relação à contusão, algum problema físico. Mas isso é normal na vida do atleta de alto rendimento, né, que eu já tive na seleção durante 15 anos. Isso já aconteceu comigo às portas de uma Olimpíada. Isso faz parte da vida do atleta. O Zé Roberto, sem dúvida nenhuma, tá muito tranquilo e feliz com esse título, né, o vagão que tá lá, né, que foi o técnico dessa seleção. Título conquistado ontem, né, na Turquia. É, contra a seleção turca, né, que tava invicta. Compras as anfitriãs, né. Ganhou do Brasil na primeira fase. 3x7x1 pro Brasil. Ganhou de 3x7x0 na primeira partida e perdeu a final de 3x1, né, contava com a Acme, que é a central titular da seleção turca. Resultado expressivo, né, na seleção. Resultado maravilhoso da seleção. Estávamos esperando até porque o Sub-23 é um pequeno degrau pra seleção adulta, né. Então esse campeonato foi excelente, né. Dá oportunidade àqueles que vêm da seleção juvenil, Sub-19, enfim, Sub-17, que não tem uma oportunidade tão grande de chegar, principalmente quando você forma um grupo, né, como era a seleção feminina de bicampeões olímpicas, jogadoras espetaculares. Parabéns pra seleção Sub-23 do Brasil. Ontem conquistando esse Mundial lá na Turquia, né. A Juma, levantadora melhor da competição, jogadora mais valiosa. E aí a oposta, Rosa Maria, que esteve na campanha da Prata, né, no Pan de Toronto. Com a seleção brasileira ali comandada pelo Zé Roberto Guimarães. Essa de pertinho aí. a Rosa Maria e a Juma, jogadora do Pinheiros. Muito bem, terminou ali aquele trabalho de aquecimento, né. Agora as jogadoras sem cumprimentos serão apresentadas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você as escalações dos dois times. Já já tem bola em jogo, você curtindo ao vivo aqui no Canal Campeão, aqui no Esporte V2. Esse amistoso internacional Brasil e Bulgária. Brasil ontem, como a gente já mostrou, venceu por 3 a 0 e vai tentar repetir o desempenho. Outra boa apresentação, evidentemente, que o Zé Roberto vai além do resultado, né. É que tenta encontrar, tentar afinar a seleção brasileira pro sul-americano, fazer as suas observações. Mais do que vencer o jogo, é importante o Brasil apresentar um bom jogo, Carlão. Ele está no caminho certo, né, principalmente, Moreno, quando você tem grande quantidade de jogadoras que tem essa qualidade. Então, toda essa divisão, toda essa condição que ele está dando pra algumas jogadoras é muito importante. Tem que ser aproveitado. Legal, aí a gente tá vendo a seleção da Bulgária, né, já apresentada. E agora a gente vai ter a apresentação da seleção brasileira pra vibração aí do torcedor. Tá aí a Fabiana voltando aí de ter, depois de ter esse descanso aí pra recuperação física, né. A Fabiana que não jogou Vampri, não jogou Pan, tá voltando, é exemplo da Sheila. A gente viu ali a Dani Lins, a Denízia, a Gabi, a apresentação aí do time brasileiro. Vamos então trazer as escalações, a gente vai colocar na tela aí pra você. A levantadora Dani Lins, a oposta Monique, Gabi e Natália como ponteiras, a Denízia e a Fabiana como centrais. E a Leia de Líbero, ali à direita a gente tem as reservas, Carol, Macris, Mari Paraíba, a Jussiere também. E agora a gente tem aí a Bulgária, né, Kitpova, a levantadora, Emília, Nicolova, a oposta. Vasileva e Rabadzeva são as ponteiras, Ruseva e Dimitrova como centrais. E a Filipova é a Líbero, à direita a gente tem as reservas do técnico Nesit Drazan. Arbitragem pra esse duelo é do Felipe Turquiari. É o árbitro principal, você tá vendo aí a imagem do árbitro principal do jogo e o Carlos Figueiredo, o segundo árbitro. Vamos então pro início de jogo. Começa sacando a seleção brasileira da levantadora Dani Lins. Faltam dificuldades ali no passe, é a Bulgária, a primeira bola já vem de graça pro Brasil. Dani Lins pelo meio, a Denízia põe no chão, o primeiro ponto é brasileiro. A gente viu ali nesse primeiro passe da Bulgária, já não saindo, dificuldades na recepção. Lembrar que ontem o Brasil sacou muito, né, especialmente com a Natália, com o Eicis. Vamos ver hoje, agora o passe saiu na mão. Vem o levantamento, bloqueio brasileiro bem na rede. Bola um pouquinho afastada, a bola tocou! Bola boa! No chão ali, deu uma triscadinha na rede, pingou ainda na quadra. É esse toque na rede, nesse ataque da Vasileva, né. Tiradora de 1,90m, você já frisou no início da transmissão, defendeu Campinas, foi dirigida pelo técnico José Roberto Guimarães, tirou um pouco a Dani Lins da defesa. A quadra já molhada ali, né, com o suor. E sempre tomando cuidado ali pra deixar a quadra sequinha. Vai pro saco e a Vasileva. Ficou a mora pontuadora do time ontem com 10 pontos. Vem a bola na ponta, o ataque da Monique, atacou bem. Bola boa, Monique, 2x1 Brasil. E aí a Natália, a Natália vai pro saco, a outra ela sacou bem, como já disse. A gente revendo a jogada, a Leia no passe, Dani Lins pra Monique que virou. Ficou bonita essa bola lá no fundo. O suor incentivando, mas a Natália que ontem sacou muito bem, dessa vez deixou a bola na rede, não acontece. Acontece. Quando o saco ali é Dimitrova, levantamento da Dani Lins, entrou essa bola da Denise, hein. Conseguiu botar a bola entre o bloqueio e a rede é ponto brasileiro. A Dani Lins já buscando essa primeira bola, né, sempre muito antecipada a Denise, apesar do passe não ter sido aquele passear. Ficou um pouco afastada no bloqueio a Ruzelva, dificultou amortecer o bloqueio. Uma bola na série de rede, a bola atacada bem em cima. Ali da Denise, a bola aqui veio pesada e veio a meia altura, né, difícil pra defesa. E o ponto é da Bulgária, 3x3. É levantador aqui de Pova. Passa da Leia, bola pelo meio, não, acabou sendo pela ponta aqui. Só foi uma finta ali da Fabiana. E aí veio o ataque da Gabi, bem Gabizinha. Mão de fora do bloqueio, é o quarto ponto brasileiro. Amistoso Internacional ao vivo aqui no Canal Campeão. De novo aí pra você. O ataque da Gabi, direto de Maceió, pra você em Alagoas, Brasil e Bulgária. Brasil na fase de preparação pro sul-americano. Olha a jogada pelo meio, fez a defesa do Amelins. Leia é quem levanta. Gabi, não conseguiu atacar com força. Vem a bola na pipe, no meio, fundo ali tem o mais gigante. Em todos os sentidos, né? Na altura, no talento. Fabiana, que é um retorno comemoradíssimo, né? Pra seleção brasileira. Fabiana no bloqueio. É a capitã da seleção brasileira. Fabiana, bicampeão olímpica. Primeiro ponto de bloqueio do Brasil nesse primeiro set. Sacou Munique. Ponto de saque da seleção brasileira, Munique. Complicou a vida da líbero búlgara. A Filipova, olha só, a bola veio a meia altura ali, complicou o passe. A bola só resvalou na recepção, né? Da Filipova. E o torcedor comemoram, empurra a seleção brasileira. Filipova agora botou a bola na mão da Kitipova. Mas o Brasil conseguiu pegar esse ataque. Contra-ataque com a Munique, batendo o bloqueio, voltou a Naleia. Vem o levantamento. E aí complicou, né? Porque essa bola veio de trás ali pra Gabi. O bloqueio tava montadinho. E o ponto de bloqueio da Bulgária. E a Gabi foi muito pra baixo na diagonal. Ela tava montada a central búlgara. A Ruseva não deu nenhuma oportunidade pra ela buscar uma bola que é muito forte dela. Essa diagonal fechada. Aí a Léia passando, Dani Lins. Buscou a China atrás ali, essa jogada com a Fabiana. Esteve a defesa. Bola vem de graça pro Brasil. Munique. Dani Lins. Repete a jogada com a Fabiana. Amorteceu a bola, não bloqueia o búlgaro. Levantamento de manchete na ponta. E que pancada. E que defesa da Natália. Foi pro outro lado. O rali é bom. Bola desiu no ataque da Vasileva. Bola não cai. Vai pro lado brasileiro de novo. Dani Lins na ponta. Pra Munique, pra Gabi. Resvalou no bloqueio. É ponto do Brasil, Gabi. Apesar de na tentativa de recuperação, a Gabi não ter conseguido. Caprichou demais, né? Forçou um pouco na devolução pra Dani Lins. Na segunda bola, ela veio com tudo pra definir. Pegando alto, que é a sua característica. Uma jogadora muito técnica, um atacante muito forte. 31 segundos de rali. O primeiro ponto disputado do jogo. É a defesa da Leia. Dani Lins chamou a Munique. Caiu a bola do Brasil. Pra já ir pro primeiro tempo técnico, né? Primeira parada ali. A parada do oitavo ponto. Com boa vantagem. A bola da Munique. Pingando ali na quadra, depois de desviar na rede. Oito a quatro Brasil, quatro pontos de vantagem. Já inicia esse primeiro século. Forma arrasadora a seleção brasileira. Forçando o saque. Muito bem no ataque. Vamos tentar escutar o Zé Roberto. O Zé Roberto tem um papo ali. O Zé Roberto tem um papo ali. Foi em relação aquele ataque dela, o bloqueio que ela tomou ali da central Ruseva. Pra que ela não ir pra baixo. Olha a receita do sucesso ali o torcedor. Viu 2016, mas o Sport TV é legal. É claro, toda a cobertura. Vai se preparando, hein? Vai a maior cobertura esportiva que você já viu na televisão brasileira. A cobertura do Sport TV nas Olimpíadas. O torcedor, de forma geral, sempre muito engajado, né? Principalmente porque o Sport TV já vem há anos aí. Buscando a qualidade e dando qualidade às transmissões no vôleibol brasileiro. Bola fora. Saiu o calor. A bola flutuou demais. Saiu. É ponto do Brasil. De graça essa bola. De graça esse pontinho pro Brasil. No erro de saque. Saiu a aléia da Libro Brasileira. Vai a Denízia. Combinando ali. Tá na rede. Quatro pontos a vantagem do Brasil. 9 a 5. Vai a Fabiana pro saque. Com o grito do torcedor brasileiro. A Fabiana sacou. Passe da Rabatzeva. Vazileva no corredor. A defesa da Monique. Levanta de manchete o Dani Lins. Bola longe da rede. Tentou ali a Natália. Vazão. Cometeu uma invasão ali a Búlgara. A Kitpova esbarrou na rede também. O passe e o apoio não foi bacana. Pressionou a Kitpova. Não tinha como levantar essa bola. Fica difícil. Desequilibrada Lins. Atropelou a rede. Grito de Brasil. O torcedor aí em Maceió. Recebendo de braços abertos a seleção brasileira. A nossa seleção bicampeã olímpica que vai em busca do tri. E agora em casa. Cargadinha ali. Essa bola pingou. O ponto é da Bulgária. Amistones aí do Brasil contra a Bulgária. Importante a gente salientar a volta de duas gigantes da seleção brasileira. Da Shelly e da Fabiana. A Shelly agora está no banco. A Fabiana está em quadro. Daqui a pouquinho deve ter a Shelly. Para encarar aí a Bulgária. Mas o Brasil ainda sem a Jaqueline. Por exemplo, o Jaqueline com dores nas costas. Nem viajou para a Maceió. Essa bola saiu. E mais uma vez o erro de saque da Bulgária. Nossa vez da Nikolova. Emília Nikolova. A levantadora brasileira Dani Lins vai sacar. E a Delisa está preparadinha ali na rede. Para já tentar o bloqueio. Vamos ver. A China atrás. Amorteceu no bloqueio da Natália. E a Dani Lins chamou a Natália. Um tapinho na bola mandando para o outro lado. Pegou a Bulgária. Bola sem muita força. A Dani Lins mergulhou. Salvou. Leia levanta. Não dá para atacar essa bola. Então vai de graça. De toque para o outro lado. Olha a Pipe. Na bola do fundo. O meio funciona. A Rabatzeva. O cara do Zé Roberto ali não gostou. Não foi nem com essa bola da Rabatzeva. Foi mais em relação à defesa da seleção brasileira. Que a recuperação não foi muito bacana. Foi uma bola de graça. Bem colocada. Mas tinha a possibilidade do passe ter acontecido. E um contra-ataque mais bem estruturado. Especialmente que a Dani Lins acabou indo para o sacrifício naquela bola ali. E aí sempre complica para fazer o levantamento. Olha essa bola não pingou. A Natália já se preparava para comemorar. Mas agora a arbitragem corrigiu. Corrigiu. Então a bola pingou sim. Conversando do Carlos Figueiredo ali que é o segundo árbitro. Bateu de baixo ali. Vamos ver se realmente a bola bateu no chão. É, bateu. Bateu muito. O líder búlgara tentou chegar. Mas o espaço ficou muito grande. Deu nem para enganar. É uma bola que às vezes é difícil para a arbitragem mesmo, né, Carlos? Muito complicado. Mas essa aí não. Essa aí estava fácil de ser marcada. Não foi marcada pelo árbitro principal. Mas foi corrigido ali pelo Carlos Figueiredo. Por isso que é importante, né? Dois árbitros. Quatro olhos, né? Eles veem melhor do que dois. Vamos dar uma olhadinha agora, não. José Roberto aí. Aí você já está mais posicionado. Tá? Qualquer coisa, defendeu. Se não der para vir no meio, o Fabi vem pelo fundo. Tá? Vamos embora. José Roberto aproveitando aí a paradinha, né, do tempo técnico solicitado pelo Nesit Drazan. Em relação àquilo que você comentou, Moreno, a arbitragem hoje, né, o vôleibol, né, tá no patamar. O próprio esporte, né, não dá mais para você deixar passar tantos erros, né? E a arbitragem não consegue realmente pegar tudo. A tecnologia tem ajudado muito. E você voltar atrás de um erro não é problema nenhum. Vai para o saque, Natália. A Natália caprichando aí no saque, como ela fez ontem. Mas hoje não está dando certo. É o segundo erro da Natália no saque. E da mesma forma, né, ela errando ali, jogando a bola na rede. E agora vai a Dimitrova lá para o saque. Tá aí o Nesit Drazan, o técnico búlgaro. Sacando a Dimitrova. Ela veio pesada ali, né. Pancada da Monique, ela perde o desvio, né, mas a arbitragem disse que não. A bola foi direto, sem tocar no bloqueio. Então, ponto da Bulgária. A diferença cai para três. Monique subiu. Passou limpa, não tocou não. Acertou a arbitragem. Sacando de novo Dimitrova. Passa aí o Dani Lins para a Gabi. Gabizinha derrubando mais uma. Nessa rede é uma característica de dois atacantes com muita velocidade, né. A Gabi na entrada de rede e a Monique na saída. Tem essa opção a Dani Lins. Vai a Denízia. Outro erro de saque para o Brasil. Ontem o Brasil sacou bem, né. O Brasil tem que caprichar hoje também, né. O saque facilita demais. O saque entra especialmente. De forma competente ali para quebrar o passe, né. Facilita tudo para o time que está sacando, né. Para o bloqueio, para a defesa, enfim. Olha só que pancada da Gabi. Voltou para ela mesmo. Vai de novo, Gabi. Desviou no bloqueio. Agora pegou a Bulgária. Que tentou contra-ataque. Não conseguiu. Voltamento que chegou baixo ali. Vamos ver o Brasil agora. Com a Monique. Essa bola não volta. É ponto do Brasil. Agora sim, usando um pouco mais de categoria a Monique. Buscando uma paralela mais longa. Desestabilizando a defesa búlgara. Novakamalé levantou, né. Destacar o levantamento da Leia, da Líbia, do Brasileira. E o ataque da Monique. Na defesa ali não conseguiu pegar. Essa bola espirrou. Vai a Monique agora para o serviço. Sem forçar, mas também erra o saque. Olha o Brasil errando muito no saque. Não, mas desconcentração e a irritação do Zé Roberto. Uma preocupação principalmente, Morano. Porque você desestabiliza um pouco o ritmo da seleção brasileira, né. E dá uma certa tranquilidade para a linha de passe búlgara. Natália passou para a Danilins. Fabiana, defesa da Filipova. Vazileva, não passou a bola, né. Essa bola foi na rede, é ponto brasileiro. Tá aí a seleção do quarto toque. É muito importante que a seleção brasileira volte a se concentrar no fundamento saque. Principalmente porque a gente tem um bloqueio muito forte. E sacando bem, bolas mais altas facilita. Tanto para a defesa como para o bloqueio. Ficou tendo o passe, né. Você faz o time adversário ali. Não ter, por exemplo, uma bola de primeiro tempo, né. Olha só como fez agora. Essa bola... De primeiro tempo, essa bola pelo meio de rede ali. Passe da mão, facilita para a levantadora. E o ponto foi da número 11, a Ruseva. Agora está entrando Stoia Nova. A número 22 aí, vem para o jogo e vai sacar. E saiu justamente ali a Ruseva. O Ciro Brasileiro mandando aquela vaia. Faz parte, né. Para tentar desconcentrar ali a sacadora. Vai a Stoia Nova. Entrou para sacar. Leia. Fabiana. Pegou no bloqueio e a bola fica com a Bulgária. Que tipo, vai, levantou. A bola toca no bloqueio da Fabiana e vai para fora. No ataque da Nicolova, da Emília Nicolova. É ponto da Bulgária. A diferença caiu é de dois pontos. Mas essa reação também foi em função de uma desconcentração. Já nesse primeiro set em relação ao nosso saque. A seleção brasileira tem que voltar a forçar. Ter uma concentração maior, não errar tanto. Sacou de novo a Stoia Nova. Leia. De novo o passe não foi legal. O Brasil tem que resolver ali com a Natália na pipe. Pegou no bloqueio. Gabi jogou para o outro lado. Vem a Bulgária no ataque. Vazileiro. É ponto da Bulgária que encosta no placar. 15 e 14. Vai ganhando em qualidade no jogo. Vai buscando um saque mais forte, mais agressivo. O bloqueio está funcionando muito bem. E os contra-ataques. E segue a Stoia Nova sacando. Vamos ver a bola para a Natália. Na pequena diagonal ali. Não foi com muita força. A Vasileva pegou. A Vasileva atacou. Bloqueio do Brasil. E que defesa na volta ali. Da Stoia Nova. O Brasil vai ter mais uma chance. De segunda, Vanillins. Teve defesa. Sorte para o Brasil que a Bulgária não conseguiu o ataque. Vamos ver a Natália. Essa bola foi muito baixa. O triplo estava montadinho ali. E aí está tudo igual. Não, a bola entrou, Moreno. O ataque foi um pouco mais... É, a da Natália foi muito rápida. Ficou baixa realmente. O levantamento não foi bacana. Mas entrou a bola. Pronto do Brasil. Pronto do Brasil. Décimo sexto ponto por isso. A parada técnica aí. Está falando Zé Roberto. Está errando é para a rede. Vamos tentar centralizar o saque no meio das duas e pronto. Qualquer uma das duas que tocar, está feito o trabalho. Agora não podemos rodar. Cinco saques errados até o momento. Vamos embora. Atenção. Ela está te fechando toda hora para dentro. Está vendo? Vamos mandar neste carro. Ou sabe um pouquinho mais a mão direita dela ou sabe o corredor. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. O Zé Roberto falando. O Brasil conseguiu voltar a pontuar, né? Foi para a parada do décimo sexto ponto. Ou lá da torcida brasileira. A gente vai recuperar esse ponto para você. Foi uma bola rápida ali. Ela entra realmente do bloqueio, né? É, na composição. Desculpa, ali. Do triplo da vasilheira. Ela chegou afastada da rede. Aproveitou muito bem a Natália. Foi bem, Natália. Para resolver o Brasil. Estava precisando desse pontinho. O Luceva enquadra. Informação do Mack Cavalcante. O Luceva está de volta à quadra, número 11. No lugar da Estôia Nova, né? Que tinha entrado ali para sacar. E conseguiu até uma boa sequência com ela sacando. Agora quem saque é o Brasil. É a Fabiana. Tem que correr aqui de polva para fazer esse levantamento. Mesmo assim, não conseguiu. Que manchete ali. A bola foi de graça para o Brasil. A bola pega no bloqueio. Amorteceu. Tem a chance do contra-ataque. É vulgar. Empurrou para cima do bloqueio. Na sequência, a bola vai para fora. Agora é ponto no Brasil. Essa é a situação, né? Não errar tanto no saque. O Zé Roberto chamou a atenção ali naquele tempo. Foram cinco saques errados. Isso perde um pouco a qualidade do jogo. E o ritmo que é imprimido com a seleção brasileira. Dando uma pressão maior em cima da seleção búlgara. A Fabiana vai sacar outra vez. A Fabiana sacando. A Denízia está na rede. Olha o passo que saiu complicado. Teve que fazer com uma das mãos ali. Aqui de povo. O ataque não foi bom. E o Brasil contra-ataque. E que pancada da Denízia. Que disposição da central brasileira, né? Chegando com tudo nessa China. Alongando o ataque. Saindo um pouco da Vasileva. Que é um bloqueio alto. Tem 1,90m. Você tem que trabalhar um pouco mais a bola. Olha só. A pancada. Ela sai. E vai na China atrás. Que é esse movimento. Para atacar a central. Deu até... Olha só. Ali a gente tem a Fegaraia. A Joicinha. A Jusciele. A Jusciele que arrebentou no Grand Prix, né? Que jogou demais. Quem está aqui é o Boni também. O Renan da Osoto, né? Que hoje é o gerente. O Renan de óculos ali? Isso. É o Renan de óculos. Lembrando que a Fegaraia está com dores na coxa esquerda, né? E a Joicinha na panturrilha. Estão sendo poupados aí nesse amistoso. Olha, atrapalhada. Quase que a bola não passa ali na Bulgara. E o Brasil pegou. E aí, com tranquilidade, Natália só deu um tapinho na bola. Só colocou na quadra. E o Brasil volta a abrir boa vantagem, hein? Cinco pontos. Mas toda uma pressão maior, uma qualidade melhor no saque da capitã Fabiana. O Brasil já deu uma disparada. Conseguiu aquele décimo sexto ponto, né? Depois da parada, olha aí, ó. A mamãe está vendo, ó. A filha ou as filhas. Vocês são irmãs ali, vocês são amigas. Mas enfim, mamãe ligada no canal campeão. O Brasil não está acompanhando. Jogou pra cá, não virou, hein, Nath? Atenção com a saída, com a canhota agora. Bola, a espeta na mão de fora. A Gabi está lá na posição 5. Brasil se preparando para o sul-americano. O Brasil tem um amistoso ainda, um torneio amistoso no Maracanãzinho. Será disputado agora no fim deste mês, né? Brasil, Bulgária também estará nesse torneio amistoso, juntamente com a Alemanha e a Holanda. A Holanda campeão, campeã do segundo grupo da Liga do Grand Prix. Uma espécie de segunda divisão. A Holanda foi a campeã e conseguiu acesso agora para o grupo principal no ano que vem. Então a Holanda estará também nesse amistoso, nesse torneio amistoso no Maracanãzinho no fim do mês. Faz parte aí da preparação do Brasil para o sul-americano. Aí o Brasil chegando ao 20º ponto. Repetição com o bloqueio brasileiro, subiu ali, ó, pegou. O ponto foi da Bulgária, né? Colocou no bloqueio, saiu o ponto para a Bulgária. Aí a Leia. Conseguindo ali o passe, a bola vai na ponta, atentou a Natália. Que pedrada da Natália, um ataque fortíssimo. A ponteira passadora brasileira chegou com tudo nessa bola. Sacando o Dani Lins. Tentativa da China atrás ali com a Central. A bola vai para o outro lado. Leia põe na mão da Dani Lins. Pelo meio. A Denízia. Chegando agora ao 21º ponto. É para a seleção brasileira. 21 a 15. Bem aí a Central Brasileira, a Denízia. Chega Maca Valcante. Coeva voltando à quadra, no time da Bulgária. Muito bem, está de volta a camisa 7. Sacou Dani Lins. Coeva que é central, né? Fogadora de meio de rede aí da Bulgária. Está ali, ela, a camisa 7. Vamos ver essa bola afastada. E a bola entrou, hein? Uma pancada da Vasileva para virar essa bola. Décimo sexto ponto da Bulgária. Mais uma vez, olha que pancada. A Dani Lins tentou a defesa ali. Esse ataque foi da Nikolova. A Emília Nikolova, mão pesadíssima dela. Dani Lins. E a Natália veio aqui na saída de rede para virar essa bola para o Brasil. O Brasil vai encaminhando a sua vitória no primeiro set. E agora uma pedrada da Natália. Dessa vez, na paralela, né? Ficou um espaço para ela muito grande. Ficou difícil. Deu no pé da Filipov. A Natália agora vai sacar antes ali a quadra sendo secada, né? Preocupação para não deixar a quadra escorregadia. E lá vai a Natália. Sem forçar o saque, né? E aí a bola de segunda. Deu certo, Kitipova. O levantador aqui, Kitipova, mandou de segunda. Faltou um pouco de atenção do bloqueio brasileiro. Apesar da Denízia estar nessa bola. Passadinha para a direita ali para tentar amortecer. Não precisava bloquear ela. Sacando a Cueva. Leia. Dificuldades no passe. Mesmo assim, a Dani Lins chegou. Botou de manchete ali para o alto. E o ataque foi para fora. Sem tocar em ninguém, né? Ponta da Bulgária. Realmente a bola passa entre o bloqueio ali. Não toca em ninguém. Dani Lins. Monique. Sem muita força ali. Aí fica mais fácil para a Bulgária. Contra-ataca. O Brasil pega essa bola. Dani Lins chamou a pipe com a Natália. Estava marcada pelo bloqueio búlgaro. A pipe que essa jogada do fundo meio, né? O jogador que está no fundo da quadra, vem pelo meio ali. Sobe antes da linha dos três metros e ataca. Visualizou bem o bloqueio búlgaro. Esperou. E o Zeva chegando bem ali para a Copô. É a número cinco, Rabatzeva. Esse foi o segundo ponto de bloqueio da Bulgária nesse primeiro set. O ataque da Coeva. Leia Dani Lins com uma das mãos para a Monique. Ela colocou a bola no vazio ali da quadra búlgaro. A bela bola da Monique. E a Coeva veio para uma possível largada atrás do bloqueio, mas se deu muito mal, antecipou na defesa, tomou um lobby. Toquezinho por cima. Vem, Monique. A oposta brasileira em quadra. Sheila. Mudança na seleção brasileira. Mariana. E a informação do Mark Cavalcante. É a Mari Paraíba que vem para o jogo. É a bola levantada. Tentativa do ataque da Rabatzeva. O Brasil pegou essa bola. Tentou a Monique. Aí toquezinho da Dani Lins. A bola não caiu. E a bola volta para o Brasil de graça. Agora para trabalhar com mais tranquilidade, Dani Lins pelo meio com a Fabiana. A defesa da Filipova. Dificuldades para esse ataque. Uma bola baixa, mas mesmo assim achou essa bola Rabatzeva. O bloqueio brasileiro arriscou, né? No momento do contra-ataque. Achou que... Apostou na defesa ali, né? Achou que... Que a bola não viria com força. A bola não viria com força, né? Rabatzeva veio com tudo. Aí definiu o contra-ataque. Até porque o levantamento não foi legal, Morel. Ele saiu mais curto. O bloqueio tirou na hora do ataque da Búlgara. Parecia realmente que viria ali. Um ataque sem muito perigo, mas soltou a mão a Rabatzeva. O Brasil faz a inversão aí do 5-1. A ativa ali, a bola passou. Quem passa para o outro lado é a Fabiana. A Dani Lins está em quadra ali. Não tem conversão do 5-1, não, tá? Continua aí a Dani Lins levantando. Jogou na ponta. Para a Gabi. Gabi! Já estava complicando o set para o Brasil de novo, né? Mas agora o Brasil chega ao set-point. 24-20. Agora a Bárbara em quadro, Morena. Bárbara aqui é central e também jogou de oposta no SESI. Entrou aí para fortalecer o bloqueio. Vamos ver, o Brasil ganha altura ali no bloqueio. Vamos ver se funciona. A Bárbara pegou. Estava meio desequilibrada a Gabi para atacar, né? E aí jogou direto para fora a Gabi. Levantamento da Macris, né? Que está em quadra. Agora a Monique. A Macris está entrando agora ali. E a Rabadieva sacando. Que saque foi esse, hein? Fabiana! Não pegou em cheio na bola. A Bulgária tenta tirar a diferença. Essa bola entra no bloqueio brasileiro. A diferença cai para dois. É um momento perigoso. E para o Zé Roberto, principalmente porque a Rabadieva está no saque. É um saque de viagem, complicando um pouco. Ela vai sorrindo ali. E ela está participando dos últimos contra-ataques. Primeiro pedido de tempo do Zé Roberto. Fabi na China. Gabi fica na ponta. Gabi menos força. Só direciona a bola. É direciona. Só para bater. Tá? Vai puxar a atenção ali da Gabi, né? Para corrigir o trabalho de ataque dela. E acho que ele pediu, ele combinou a jogada agora para tentar definir o set. Na China atrás com a Fabiana. Na China atrás, que é aquela jogada que é a meio de rede. Passa por trás da levantadora. Se projeta ali em direção à saída de rede. E ataca, né? Fazendo a projeção ali com uma das pernas. Esse é o momento de uma qualidade melhor no passe, né? Para ter todas as possibilidades. Vamos ver se funciona. O Brasil precisando de uma bola para fechar o set. Leia. Olha a Fabiana. Estava fazendo o movimento ali da China atrás. Mas o levantamento da Macris. Não foi bom. O passe. Galéia. E olha só a Macris na tentativa do levantamento. O que aconteceu ali, Calão? O passe não foi legal. Ficou difícil para a Macris. O passe complicou a vida da Macris ali. Que acabou errando o levantamento. E a Dani Lins veio para o jogo. Entrou a Dani Lins. Para fazer o levantamento. Complicou. O Brasil tinha o set encaminhado. A Bulgária foi lá e encostou. Aí vem o levantamento. A bola afastada e caiu. Gabi botou essa bola no fundo da quadra. E o Brasil fecha o primeiro set no limite. 25-23. Complicado o passe. Achou esse levantamento de manchete a Dani Lins. E que bola da Gabi. 1x0 no jogo faz o Brasil aí sobre a Bulgária. Rápido intervalo. E lembrando, hein? Amanhã começa o Mundial de Atletismo aqui no Sport TV. Somos todos campeões. On your mind. Todas as emoções do Mundial de Atletismo ao vivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL